Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o boleto a prazo boticário. Quando você é revendedor ou revendedora da boticário, você pode receber um limite de crédito para que você consiga realizar compras no boleto a prazo. Mas essa liberação só ocorre após uma análise interna e externa que o boticário faz. É isso mesmo, eles vão levar em consideração tanto o seu comportamento como revendedor e pagador dentro da empresa, quanto o seu comportamento no mercado de uma forma geral. Então, eles vão verificar o status do seu CPF, se você está negativado. Então, eles vão verificar também os órgãos de proteção ao crédito, por exemplo, do SPC e do Serasa. E só após essa análise é que eles podem ou não liberar um valor para que você possa utilizar como limite de crédito. Então, quando você tem esse valor aprovado, ele vai ficar disponível para você no site da revendedora ou do revendedor. E nesse caso, se tiver algum tipo de divergência no seu cadastro, eles não liberam limite. Por mais que você não esteja negativado, se o seu cadastro não estiver atualizado, eles não vão liberar esse limite. O ideal é que você mantenha seus dados atualizados porque eles fazem análise regular. Então, eles sempre fazem reavaliação automática para verificar se você está cumprindo com o seu pagamento em dia. Então, a cada dois ciclos, o crédito da revendedora, se você já tiver um disponibilizado, vai passar por uma reavaliação, como eu falei, ocorre de forma automática. E se você não tem, eles podem liberar. Então, se você já tem também, esse crédito pode ser aumentado desde que você sempre esteja utilizando. Então, você está utilizando mais do que 70% do valor que eles liberaram, está pagando tudo em dia. Então, automaticamente, eles podem aumentar o limite de crédito para você fazer pagamento com o boleto a prazo, tá? Então, esse limite de crédito também pode ser reduzido caso você realize os pagamentos com atraso. O seu cadastro fica por algum tempo sem identificação, sem captação de novos pedidos, enfim. Então, o boleto a prazo do Boticário é uma avaliação que eles fazem dos revendedores para liberar um limite de crédito para você utilizar e fazer compras parceladas, tá? No boleto, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.